Obrigada por tomar conta dele, Matthew. Eu tenho que ir trabalhar. Você vai ficar bem, querido? Não sei, mas pode ir. Muito obrigada por ter feito isso, Richard. Você é muito corajoso. Eu não fiz. O quê? Quer dizer que não fez vasectomia? Não, e agora tá tudo congelado. Me ajuda a recuperar a sensibilidade. Tá me estranhando, é? Isso serve. Não, cara aí, não faz isso, não. O que você tá fazendo, seu maluco? Eu fui cheio de intenção pra fazer, mas quando o médico começou a explicar, eu não consegui ir até o final. E o que vai fazer pra contar pra nova Christine? Ela acha que você fez vasectomia. E por que eu tenho que contar? Acha que ela não vai descobrir? Tipo, quando ela engravidar? Bom, é claro, você... Você paga um bom plano de saúde, mas encontra uma fada. A culpa não é sua. Você ficou muito tempo com essas ervilhas na cabeça. Tô dizendo, Barbie. Foi um beijo de verdade. E digo mais, se o Richard me beijasse daquele jeito, eu ainda estaria com ele. Christine acha que a mulher dá blunda em cima dela. Ah, e o Richard fingiu que fez vasectomia. Só eu sei como foi. Mostra pra mim. Tá. Olha, a gente estava lá no quarto do hotel onde ela está, ela botou as mãos em mim assim, e me chamou de gostosa boazuta. Chamou? Não. Mas ela fez isso. Margaret é gay. E eu vou registrar aqui. Nossa, acho que eu derreti. E ela queria fechar a nossa academia com essa alegação de que somos casadas. Mas é sempre assim. As pessoas que mais discriminam são as mais gays do banco. Caramba, o vovô deve ser o líder. Então, o que vão fazer? Nada. Recuperamos a academia, Margaret está voltando pra Cleveland amanhã. Não é problema nosso. Sério? Quer dizer, tudo bem estar em um negócio com uma homofóbica, uma gay religiosa e hipócrita? Barbie? Tudo bem. Olha. Olha só isso. Margaret realmente se superou. Onde foi mesmo que você beijou ela? Barbie, comentário desnecessário, tá? Acontece que eu beijo bem. Já beijei você. Então você sabe. O nosso novo contrato, a gente tem que assinar e mandar pra ela. Tá. O segundo parágrafo está aí? Tá marcado. Eu acho que em batom. Tá, tá bom. Vamos assinar e curtir a nova academia. Nossa, é tão estranho assinar quando a gente já sabe o que está escrito. Ah, olha só. Eu já assinei um outro contrato. Você também é sócia. Assina esse. Ah, nós duas temos que assinar. Eu assino primeiro. aqui, aqui. Tô vendo. Ah, tá bom. Ah, não posso fazer isso. Droga, qual é o nosso problema? Nós conseguimos tudo o que queríamos pra nossa academia. O que que é, hein? Olha, olha o que eu pensei. A gente assina e usa todo o lucro pra apoiar a causa gay. Isso. Isso. A gente pode ver torneios femininos de golfe e entrar pro exército. A gente pode dar um bônus de Natal maior pra aquela moça dos Correios. É. Podemos fazer mais pela comunidade gay trabalhando pra essa empresa homofóbica do que faríamos sozinhas. Podemos nos tornar heroínas. É. Só porque nós assinamos um contrato não significa que a gente concorde com tudo o que está escrito nele. Eu acho que significa. É impossível ser heroína hoje em dia. Oi, Christine. Oi, Margaret. Legal encontrar você. Olha, eu queria conversar sobre o nosso contrato. Ótimo. Entra. Não. Entra. Não pode ficar aí no corredor. Não é adequado. E aí? O que achou da cara? Academia.